Olá, boa noite. O plano de incentivos que o governo lança anualmente para o setor rural com ações de política agrícola para a agricultura empresarial e familiar poderá passar a ser plurianual com períodos não inferiores a dois anos. A exigência consta de um projeto de lei da Câmara que está pronto para votação no plenário do Senado. De acordo com o texto, as ações de política agrícola deverão ser implementadas em todo o país, abrangendo medidas relativas a crédito rural, comercialização, seguro rural, zoneamento agrícola, defesa sanitária animal e vegetal, cooperativas, agroindústrias, assistência técnica e pecuária agropecuária. O fato é que o setor rural do Brasil é de suma importância para a economia, gerando milhões de empregos e distribuindo renda por toda a cadeia produtiva. E o projeto determina que a implementação de ações de política agrícola por parte do governo deverá seguir estratégias, objetivos e metas definidos em planejamento prévio a ser elaborado, aprovado e divulgado, abrangendo períodos não inferiores a dois anos. Trata-se de uma contribuição fundamental para dar previsão e racionalidade na execução das políticas públicas voltadas ao setor rural, oferecendo informações suficientes para que o setor público, privado e organizações não governamentais possam ter parâmetros para desenvolver ainda melhor o agronegócio nacional. Para termos uma ideia da pujança do setor, mesmo com uma grave crise econômica aterrorizando o país, o agronegócio cresceu cerca de 2,5% no ano passado, segundo as projeções mostram, ainda que o produto interno bruto relacionado à atividade no campo deve avançar 2% em 2016, 3% em 2017, 3% em 2018 e 2,79% em 2019. Ou seja, tudo o que puder garantir mais tranquilidade para que o setor continue produzindo deve ser feito, de modo a que o agronegócio continue gerando riquezas para o país e para o povo. Quarta-feira, 27 de janeiro de 2016, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está começando. Começando.